Gente, 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 gente do céu, gente, gente do céu, vocês não vão acreditar, deixa eu falar, gente daqui a pouco eu mostro pra vocês, gente olha tudo isso que aconteceu na nossa casa, meu Deus do céu, mas deixa eu salvar o pessoal, peraí, 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 gente, gente, vocês não vão acreditar, não desce, não desce, cadê o pai, Pérola, pera, 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 amor do céu, eu fui acender as luzes, fui abrir a porta, vocês não estão acreditando, Pérola, aconteceu alguma coisa dentro de casa, a nossa casa tá uma bagunça, pera, amor, eu tô preocupada, tu não sobe, pera, olha ali, gente, uma coisa, alguém entrou aqui, meu Deus, cadê o palhaço, gente, cadê o palhaço, gente, cadê o palhaço, a gente tá chegando no mercado agora, meu Deus, quem fez isso, vamos lá, você vai ver se ele tá lá, amor, eu tô com medo, gente, toma cuidado, gente, mas que o palhaço não vai vir aqui, eu também tô achando, a LOL tá ali, graças a Deus, a LOL tá ali, amor, vamos atrás dele, vem, Pérola, vem, amor, toma cuidado, gente, deixa essa cor aí, filho, cuidado, cuidado, filha, pera, pera, deixa eu ir, filho, que é perigoso, amor, vê se ele tá aí, vê se ele tá aí, gente do céu, acho que o palhaço de uma volta invadiu a nossa casa, enquanto a gente tava no mercado, gente, ele não tá ali, amor do céu, ele não tá aqui, ele não tá dormindo, olha a bagunça que fizeram aqui, gente, fizeram uma bagunça aqui, gente, vamos procurar ele, vê se ele tá atrás do cortino, é palhaço bonzinho, vai, filha, você procura ele no teu quarto, vamos, gente do céu, coitadinho, o que será que aconteceu, deixa eu ver se ele tá aqui, será que ele não tá lá embaixo, gente, gente, toma cuidado que o palhaço, toma cuidado que o palhaço malvado pode estar aqui também, gente, nós estamos correndo muito perigo, tá aí? não, tá aí, isso aqui é lá fora, vamos lá fora, vamos procurar, o palhaço não me dá logo, ai, gente do céu, não, olha a bagunça que ele fez na nossa casa, gente, certeza que foi o palhaço malvado que veio aqui e pegou o palhaço bonzinho, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar, filha, é encontrar o palhaço bonzinho, filha, olha aqui, gente, a bagunça, sabe o que é? A gente tá com, a gente tá com quatro ovos na cabeça dele, e já dá água, ele nunca mais vai mexer com o palhaço bonzinho. O que? Ai, lol, olha o que ele fez ali, não, não foi ele não. Meu Deus do céu, o pai, o pai tava com o seu tirador. Ah, foi você? Ele não veio aqui, ele não veio. Palhaço bonzinho, ó, você tá aqui? Alguém mexeu aqui também, ó, ah, isso foi a lol, deixa eu ver se ele tá aqui, gente. Ah, ele se esconde aqui, gente. Nossa, meio que nem ia caber, irmão. Vamos ver. Não, não tá. Agora eu tô com medo. Nossa, amor, a gente vai ter que achar ele. A gente tá sendo vigiado, Pérola, Pérola fica perto da gente. Ah, não sei que ele desceu lá pra onde ele fica, lá na casinha dele, lá embaixo. Vamos lá embaixo depois procurar ele de motinha? Eu acho que vai ter que ser, ih, ó, mas não tem bateria. Vamos pôr pra carregar, eu tô muito preocupada com ele, gente. A gente vai de carro. Vamos, vamos pôr motinha pra carregar pra gente poder ir atrás do palhaço bonzinho. Não, não pode mostrar lá. Olha a barata. Pai, vamos procurar ele pelo condomínio, ele deve tá aqui no condomínio. Gente, uma barata. Mas pai, olha a bagunça que fizeram. Uma barata. Uma barata. Nossa, vai ter que eu ver de mim, sim. Pesa, pesa na barata. Nossa, vai ter porque eu não vejo uma barata. Olha como tá tenebroso o céu hoje, gente. Olha a esponjinha. Olha isso, gente. Gente, dá muito medo, mas ainda... Será que vão ganhar? Gente, onde será que ele foi parar? Ele não ia fazer isso. Será que... Será que ele quis brincar aqui pra tentar ver o olho isso aqui? Será que foi ele que fez isso aqui? Ele não ia fazer essa bagunça. Ele é muito bonzinho. Aconteceu alguma coisa com ele, pai. Ele tá correndo perigo de novo. Será que ele tem bagunça? Pode ser. Ou será que é aqui? Será que ele não tá triste? Porque a gente deixou ele... Mas ele sabe que não pode sair com a gente ainda. As pessoas ainda não tão acostumadas a ver ele com a gente. É perigoso. Quando eu crio aqui, eu já achei... É perigoso porque o Palhaço Malvado pode estar atrás dele. Pega ele. Agora eu não sei se foi ele que fez essa bagunça. Agora eu não sei se o Palhaço Malvado conseguiu entrar aqui e pegar ele. Ó, não vamos apavorar. Vamos fazer o seguinte. Vamos sentar. Vamos ver o que aconteceu. E aí a gente vai... Vamos procurar pistas. Vamos arrumar tudo. Vamos tirar as compras. E vamos deixar tudo organizado. Tirar aquelas coisas dali. Nossa, ajustou. Eu vou apavorar, né filha? Vamos. Vamos achar ele, né? A gente comprou tanta coisa gostosa pra ele comer, né filha? Sorvete, tanta coisa gostosa. A gente vai ter que achar ele pra comer esse tanto de coisa, né? Pra que ele é um comilão. Ele é mesmo. Uma pena. Vamos arrumar, gente. Vamos pensar com calma que a gente tá muito nervoso ainda com tudo isso. Vamos começar a organizar. E ver o que pode ter acontecido. Mas olha só, gente. A bagunça que fizeram aqui. Rola uma briga aqui, ó. É. Gente do céu. A gente tenta escapar, então. Pode ser. Nossa, filha, alguma coisa passando ali fora? Eu vi. Eu vi, amor. Pera, cuidado, bem. Eu vi alguma coisa passando ali fora. Filha, filha, fica aqui. Filha, é perigoso pra você. Quem tá aqui? Tem alguma coisa? Amor, cuidado. Amor, cuidado. Não é nada? Não. Então vamos, vamos organizar e vamos atrás dele. Vamos, filha. Vamos tirar as coisas. Ai, que medo, gente. Tô com muito medo. Que medo. Bom, galerinha. Já arrumamos tudo por aqui, ó. E até agora nada, né, Pérola? A Pérola tá muito chateada porque ela comprou essa balinha aqui, ó. Que vocês podem ver. De gelatina. E eu ia dar pro palhãozinhozinho. E agora, filha? Vamos atrás dele, ó. Mas o papai dá com coragem. E a gente vai sair. Filha, não. Filha, não fica assim. Olha aqui pra mamãe, ó. Olha aqui pra mamãe. Você confia na mamãe? A gente vai encontrar ele, tá bom? Vamos lá. Ah, vamos atrás dele. Vamos sair por aqui. Porque aqui dentro de casa, galerinha, realmente ele não está, ó. Como vocês podem ver, só a Lolol tá aqui, ó. A gente já procurou pela casa inteira. E agora a gente vai sair dentro de casa pra procurar o palhaço bonzinho ou o palhaço mafato. O pai pegou a lanterna? Não. Pai, cadê o seu pai? Aqui, ó. Pai, você pegou a lanterna? Ele só conhece dois lugares aqui dentro. Aqui em casa e o terreno baldinho. Que a gente já foi ali andar de motinha com ele. Então pode ser que ele esteja ali. Vem, filha. Gente, esse céu tá muito lindo hoje. Olha só. Gente, olha essa lua. Tá a coisa mais linda, mas também tá muito temeroso. O papai tá indo. Pera, papai. Gente, o papai é muito corajoso. Filha, não faz barulho. Gente, dá muito medo de vir aqui essa hora. Hã? Cuidado com o bicho, qualquer coisa assim. Cobra, aranha aqui. Hã? É hoje, aham. É, ó lá, ó lá. Ela já tá se escondendo, tô mostrando pra galerinha. Gente, dá muito medo que a gente tá achando que o palhaço malado pode estar por aqui. Será que o palhaço do rio foi pra lua? Será, filha? Pai. Filha, fala baixo, tá dando eco. Pai, espera a gente. Tá aí? Que? Que? Que que foi? Ai, amor, que medo. Ai, amor, vambora. Não tá aí? Não tá aí? Ilumina a pérola aqui, que eu tô com medo, tô com medo dela, vai. Vamos voltar pra cá. Gente, ó, sabe o que é melhor a gente fazer? O que que a gente faz, pai? O Dura aqui, ele nem tem celular, ele nem sabe o que que é celular, gente. Ele não sabe nada. Certinho. Eu tô achando que ele se escondeu. Põe a luz em você. Hã? Põe a luz em você. Vira a luz pra você. Aí. Eu acho que ele conseguiu se esconder. E daí... Vamos, gente. É um sinal, o cachorro latinha. Um sinal, talvez, pai. Gente, vamos pra casa, gente. Vem pra casa. Não, mas gente, não pode ter desistido. Hã? Eu também tô com peninha dele, Pérola. Também tô pensando. Também tô com muita dó, gente. O que pode ter acontecido com ele? Eu tô muito preocupada. Ele não jantou ainda. Ele saiu... Olha, tudo isso aconteceu. Aquela bagunça inteira dentro de casa. O que é isso? Vocês ouviram? O barulho lá em cima. Amor, o barulho lá em cima no nosso quarto, bem. Bem, cuidado. Eu juro que eu ouvi o barulho lá no nosso quarto. Cuidado. Ai, era você, ô. Amor, eu não tenho medo do seguinte. Ai, gente, olha. Vamos sem como entrar. Ô, filha, a gente não pode apavorar, né, amor? É, tem que manter a calma, filha. Tem que manter a calma, porque o jeito que tá aqui... Nossa, você tá engasgado. Ela tá comendo bala. Tô achando que ele brigou, que eles lutaram. E ele conseguiu escapar. Porque a hora que eu vim pra cá e entrei pra lá, aquela porta de lá tava aberta do meu quarto. E a hora que você chegou, não tava? Você deixou fechada? Deixei fechada. Achei que rolou a treta aqui, alguma coisa, você deve ter saído. Eu não sei. É que tem uma porta aqui, gente, ó. Vocês podem ver, tem uma porta que dá acesso lá pro fundo. E o pai deixou fechada quando a gente foi no mercado. Ou o que que acontece? Ele pode tá tanto... Aquelas casas que tá construindo... É, nos terrenos. Pode ter moito pra lá. Ele pode ter... Ou ele pode levar ele pra longe. Exato. Mas a gente não pode correr risco agora à noite. A gente vai dar um jeito de ver o que que aconteceu. Sabe por que? A gente é perigoso por causa da pérola também. Não, agora de noite a gente não consegue fazer nada. Não pode apavorar, tá, filha? E ele também já ficou muito tempo sozinho. Ele sabe as manhas do palhaço. É, ele fica abandonado sozinho. Ele vai dar um jeito de escapar. Tá bom? Fica tranquila, tá, filha? Olha aqui pra mamãe. A Pérola tá muito preocupada com ele, gente. Olha aqui pra mamãe. Não, filha, não fica assim. Olha aqui pra mamãe. Não fica assim. A gente vai dar um jeito, tá bom? Tá muito preocupada com ele? A gente vai dar um jeitinho, tá? Fica calma, tá bem? Vamos pensar positivo que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos dormir. Mamãe vai contar a historinha pra você. Como a gente faz toda noite. Logo, logo ele vai estar de volta aqui com a gente, tá bom? Não. Dá um beijinho. Pode dar um beijinho pra galera que o papai vai achar. Aí, ó. O papai vai achar. O papai já prometeu. Promete, pai? Promete. Olha lá, o pai vai dar um jeito pra você, tá bom? Se você do papai vai procurar pistas. E eu já pedi as câmeras pra gente instalar aqui já pra ver o que que é. Tá? Fica sossegado. Viu? Eita, mas tá tudo certo, filha. Então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo. Se você gostou, dá um beijo, beijo, coração de tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, beijo, beijo, beijo. Vou colocar a pele lá pra dormir pra ela ficar mais tranquila. Beijo. Fui. 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 Fui.